Confira agora 5 homenagens Em formato de música para o nosso eterno Cristiano Araújo Gira a vinheta Outra é bonita Bom, eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV Minha sertaneja, o canal mais sertaneja do Brasil Bom galera, ontem Cristiano Araújo completou aí Infelizmente 4 anos Que ele nos deixou Para quem não sabe, o Cristiano foi o culpado De eu gostar de sertanejo, então ele é o culpado De ter esse canal aqui, né É gente, talvez se ele não tivesse a carreira dele Provavelmente o Miller não iria gostar De sertanejo tanto assim E hoje o canal não existiria Então a gente tem uma gratidão pelo Cristiano Não só a gente, mas a nação Que gosta de sertanejo Fala bem de Cristiano Araújo Eu não conheço ninguém que fala mal do Cristiano Araújo E nós aqui do TVV é o sertanejo Mesmo ele nos deixando A gente sempre vai deixar a imagem do Cristiano Viva, né E sempre fazendo conteúdo Sobre eles Inclusive se você não viu A gente tem uma playlist com vários vídeos Que a gente já falou do Cristiano Araújo E todos com muitas visualizações Isso é muito legal Muita gente apoia esse conteúdo Sim Por isso que a gente não quer parar E sempre fazer homenagens aqui pro Cris Então a gente vai tentar fazer na próxima semana Mais um vídeo do Cristiano Araújo Se esse vídeo der pau Então deixa o dedo no like Comenta aí o que você quer saber também Sobre o Cristiano Araújo E bora pro vídeo Logo após que o Cristiano Araújo faleceu Muitas pessoas decidiram compor mesmo Escrever músicas Ou contando sobre a situação Ou fazer uma homenagem Desde lá do começo da carreira dele Então assim Tem vários tipos de homenagem A gente separou as que a gente mais achou legal Que a gente mais gostou Mas tem muita coisa Se a gente fosse falar de todas É perder tempo, né Ó A primeira que eu vou falar É do cantor Nicolas Muniz Ele que já teve participação em um vídeo Com as vozes parecidas do Cristiano Araújo Ele fez uma homenagem Com a música Causador dos Efeitos E a música, gente Ela é uma composição do Juninho Crisara Lembrando Essa música não foi gravada O Juninho Crisara Mandou pro Nicolas Porque o Nicolas tem a voz parecida do Cris E ficou sensacional essa música Confere aí, rapaz Eu vou colocar a primeira parte da música Pra você conferir Quem nunca passou por nós no caso Quem nunca perdeu o carro errado Diz aí meus cheiros Quais são os efeitos Quando a gente se traga demais E o tempo não é capaz de curar a ferida Ela não cicatriza Ela não cicatriza Quando não há remédio pra dor Quando não há remédio pra dor É prato do nosso mal É prato do nosso mal Coração condenado E quando a saudade não passa A gente vai levando Bebendo, cantando, chorando Eu vivo cristiano Quem nunca Bom, você já vai se preparando já pra chorar aqui É, prepara um lenço É só homenagem linda Qual que é a próxima, Juliana? E a próxima homenagem é do Felipe Araújo Nada mais, nada menos que o irmão do Cristiano Araújo Ele que veio aí com uma voz muito parecida É uma das primeiras músicas da carreira do Felipe Araújo Que é a música Com Você Que é a composição do Felipe Araújo Da Maraíza Do Nuto Artioli E do Gui Artioli Que é o Gui Benuto agora, né? A dupla Guilherme Benuto Confere aí, turma Lembrando, eu não vou colocar a música completa Só o refrãozinho dessa daqui Porque essa aqui tem direito autoral Então a gravadora, ó O vento traz seu cheiro e me faz lembrar O rádio sozinho começa a tocar É uma música muito bonita E essa música veio no momento Que a gente recebeu a notícia Que o Cris faleceu e tudo mais Então era um momento muito delicado Hoje a gente consegue sentir ainda mais a música O poder da música E é legal ver onde o Felipe chegou Após o... Porque logo quando o Cris veio a falecer O Felipe não era o que é hoje, né? Lógico Então isso é muito legal também Rapaz, eu não vou beber hoje não Porque tá tarde, mas ó Olha o que chegou aqui Meu Deus do céu Eita, chique demais Chique o treino, não Olha É a edição especial Ele deixa cair a garrafa Game of Thrones Você tá falando com o profissional Você acha que eu vou deixar um drink Um querosene cair? Respeito, pai, né? Quem mandou pra gente aí Foi o Matheus Valentim Parceiro nosso aí Agradeço Fiquei muito feliz Muito linda a garrafa Ela não vai sair daqui do cenário, rapaz A gente nem vai abrir que tá com dó Tá com dó Bom, galera Uma das principais homenagens Logo quando o Cris veio a falecer Foi feita pelo Gabriel Gava Essa música chama Amo até no céu E o Gabriel Gava chamou Alguns amigos cantores Do Cristiano Araújo Quem participou foi Gustavo Lima Lucas Lucco E Israel Novaes A composição é do Gabriel Gava Junto com Rander Moreira Confere o trecho desta música aí Nosso casamento Nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva que chegou primeiro Fiquei pra avisar o mundo inteiro A última coisa que sobrou Daqueles destroços Foi essa aliança no meu bolso Essa música ficou muito linda E eu achei que a vertente dela Foi muito interessante Porque focou também a moça, né? O amor do Cristiano Araújo Que acabou falecendo A Lana A Lana Que acabou falecendo junto com ele Na verdade ela faleceu um pouquinho antes E a música é linda, né? Muito bonita Eles iam se casar Eles eram noivos já Então ficou uma vertente muito bonita Muito emocionante E a próxima homenagem É do Rafael Almeida Com a música O Menino que nos encantou Que é uma música inédita E o compositor é o Rafael Almeida mesmo E eu achei que a música ficou muito linda Confere aí um pouquinho Naquela noite o sonho do guerreiro acabou A tristeza foi tão forte que o Brasil parou Pra chorar pelo menino que nos encantou Ficamos em mãos voltados de um caso indefinido Cristiano Araújo foi morar no infinito Trouxe alegria e cumpriu o que nos prometeu E agora canta nos palcos de Deus Muito bonita essa música Meu Deus do céu A gente recebeu O Juninho inclusive Agradeceu ao Juninho Crisara Mandou algumas homenagens Que a gente não conhecia E a gente gostou muito E essa estava entre a lista que ele mandou pra gente E pra mim é uma das melhores É legal que cada pessoa sente de um jeito A gente vê As homenagens são diferentes É o que pega mais Tem gente que é mais de fã Tem pessoas Os amigos já vêm do outro lado Que é o relacionamento Mais íntimo né É muito bacana Pra fechar a turma A música O Eterno Causador de Efeitos A música foi feita em homenagem pro Cris Lógico Na voz está o Fernando Maia O Dan O Dan e Edu E o Gabriel Do João Fernando Gabriel O Dan é o do Dan Lelis Compostores Dan Lelis E Gabriel Willis Ficou meio confuso aí Mas acho que você deve ter entendido Escuta um pouquinho da música E é fato que desse lado ou do outro Ninguém vai esquecer Você já falou Tudo acontece quando tem que acontecer E hoje o céu recebe você Eu não sei aonde Deus está te levando Se é pro sul ou pro norte Só sei que hoje a maração está sangrando Sem corte O que temos pra hoje Muito bonita né Turma as homenagens Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Vou colocar todas as músicas Aqui na descrição Pra você Se você quiser conferir A música completa De tempos em tempos A gente tenta colocar um vídeo Do Cris aqui Porque a gente acredita Que ele é uma pessoa Que está viva em nossos corações Em nossas lembranças E pro nosso canal Ele significa muito Ele é um símbolo Pra gente No canal Eu e o Miller A gente Antes de se conhecer Já escutava Cristiano Araújo Então a gente sempre tenta Achar conteúdo Pra colocar aqui pra vocês E também em homenagem Aos fãs né Que perderam tão cedo O ídolo E a gente sabe Como que deve ser a dor Deve ser muito triste E o Gabriel Diniz Também que faleceu Esse ano A gente também vai tentar Trazer bastante conteúdo dele Pra manter aí A história né Respeitar a história Dos cantores Exatamente A gente não quis fazer Vídeo do Gabriel Diniz Quando ele morreu Pra não ganhar Visualização Em cima de uma morte De um desastre Lógico A gente também respeita Quem faz E tudo mais Mas é pra gente A gente acha muito pesado É melhor fazer um vídeo De boas lembranças Não é mesmo? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like aí Rapaz Se inscreve no canal Comenta aí Alguma curiosidade Que você quer saber Do Cris Que a gente vai passar Aqui pra vocês Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho aí Uhul